Ai ai, partiu lá pro centro pra me divertir no dia de hoje, depois do trabalho da Queen Space ter acabado, nada como sempre, brincar um pouquinho nesse mundão do PKXDE. Vamos nessa, deixa eu vir aqui para o centro, ok, já tô aqui, eita nossa, que bagunça é essa? Quem vai querer muitas gemas e moedas e itens, vocês podem escolher o item que vocês quiserem que eu vou dar pra todos vocês, só basta vocês serem meus amigos. Que história é essa? Pera aí, moço, deixa eu te falar uma coisa, pera, Gael, você tá maluco, mano, o que você tá fazendo aqui? Fala, Kira, beleza, mano, você viu o como eu tô popular, velho, todo mundo me ama, yeah. Desde quando você fez tantos amigos assim, mano? Ah, você sabe como são as coisas, né? De um dia pro outro, eu fiquei muito, muito rico aqui no PKXDE, e agora todo mundo é meu melhor amigo, que nem você. Como assim? Mas pera aí, Gael, como assim você ficou super rico aqui no PKXDE? É, exatamente, eu ganhei uma herança muito, muito grande aqui no PKXDE, e eu tenho praticamente moedas e gemas infinitas, Kira, é absurdo o tanto de dinheiro que eu tenho aqui nessa conta, cara. Gael, você tá maluco, mano, ó, é o seguinte, você pode ter ganhado muito, muitas moedas e muitas gemas, só que, cara, é, você não acha que é meio, meio arriscado ficar dando as coisas pra todo mundo e comprando tudo pra geral? Não, não é nada arriscado, é muito legal da minha parte, e todos eles tão adorando, todos eles já viraram meus amigos, e eles tão brincando comigo desde cedo, só porque eu dou item pra eles. Cara, é muito legal, sério, eu nunca fiz tantos amigos assim na minha vida, eu tô amando. Mas, Gael, uma hora seu dinheiro vai acabar, você tem que pegar esse dinheiro e tem que investir, pra você ter mais dinheiro lá na frente, não ficar gastando com coisa à toa assim. Tudo bem você ajudar as pessoas que precisam, mas essa galera toda não precisa de tanto dinheiro assim. Que economizar dinheiro o quê, Kirinha? Você tá maluco? Eu tenho dinheiro que não acaba mais, meu parceiro. Gael, não importa quanto dinheiro você tem, mano, você pode perder ele um dia, pode acabar. Ai, tudo bem, Kirinha, você tá muito baixo astral, tudo bem? Eu não vou comprar nada pra você então, mas pro resto da galera, eu vou comprar. Quem quer dinheiro, quem quer gema, quem quer itens, vamos lá. Meu Deus, tá bom, peraí, agora o Gael ficou maluco, ele virou o Silvio Santos do PKXD, e olha toda essa galera com vários itens, ele deve ter comprado tudo isso. Ô, Gael, você tá comprando os itens pra galera mesmo? Eu tô comprando, cara, eu tô comprando. Eles tão pedindo aqui pra mim, e eu tô comprando tudinho que eles querem, porque eles são os meus melhores amigos, e vão estar comigo em todas as situações da minha vida. Seja eu rico, seja eu pobre, eles são meus amigos. Ai, meu Deus. Vamos lá, galera. Eu tô achando que essa ideia não vai ser muito boa não, viu, Gael? Bora lá pra loja prêmio, galera, eu vou comprar tudo que vocês quiserem, bora. Não, não, peraí, Gael, volta aqui. Não, ô, Gael, isso não é uma boa ideia, escuta o seu amigo Kira, eu tô te dizendo, Gael, não é uma boa ideia, você tá fazendo isso, cara. Não, não, vai dar tudo certo, fica tranquilo, Kirinha, vai dar tudo certo. Gael, quantas gemas e moedas você vai gastar se você comprar um monte de item na loja prêmio pra todo mundo? Olha o tanto de gente que tem aqui, cara. Vamos lá, pessoal. Escolham o que vocês quiserem, porque hoje é na conta do Gael. Gael, eu tô tentando te avisar, mano, o seu dinheiro vai acabar. Aham, toma dinheiro aqui, dinheiro aqui, dinheiro lá. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ô, Gael, quantas gemas você tem aí? Ai, eu não consigo nem contar, porque eu tenho tantas que eu nem sei que número é esse, o Kirinha. Ah, beleza. É, mas tá diminuindo, da última vez que eu olhei, tava um pouco mais estranho. É, eu tô te dizendo, Gael, vai acabar o dinheiro, não importa quanto você tenha. Uma hora ele termina se você não ficar parando de gastar. Não vai nada. Bora lá pro pet shop, galera, que eu vou comprar um pet pra todo mundo. Ai, meu Deus, galera. Eu desisto. Eu vou ter que deixar o Gael fazer essa loucura, infelizmente. E eu tentei avisar. Bom, eu vou jogar minha Crazy Run. É isso que é o melhor que eu faço. Deixa essa galera aí com ele, só gastando dinheiro. Tadinho do Gael. Nossa, fiquei horas e horas jogando. Direto eu entro nesse robozão e nem vejo a hora passar de tanto que eu me divirto aqui dentro. Ah, então bora lá fora agora, né? Embora, porque tem que descansar também. E é importante, né? Gael? Gael, peraí, peraí. Gael, o que tá acontecendo? Cadê sua roupa? O que aconteceu com o seu terno, com o seu terno, com a sua bota, sua mochila jato? Eu não tenho mais nada, querinho. O meu dinheiro acabou. É o quê? Você tá me dizendo que teve que vender até suas roupas? Eu tive que vender tudo, cara. Eu te vendi as minhas casas que eu tinha. Eu vendi as minhas roupas, as minhas mochilas a jato e até os meus sapatos. Cadê toda aquela galera que tava aqui contigo, mano? Eu não sei. Aconteceu um negócio estranho, Kira. O quê? Depois que o meu dinheiro acabou, todo mundo foi embora e nunca mais voltou. Pera. Então, nessas horas que eu fiquei lá dentro jogando no arcade, você quer dizer que torrou toda a sua fortuna, Gael? Exatamente. E queria, não foi nada fácil. É, todo mundo apareceu e todo mundo queria tantos itens e eu me senti tão amado. E foi tão legal ter muitos amigos, mas depois eles desapareceram todos. Mas, Gael, você comprou casa pra eles também? Eu comprei uma casa-foguete pra cada um e tudo que eles quiseram. E aí acabou tudo, Kira. Eu disse pra você, Gael, eu te avisei que você ia gastar todo o seu dinheiro. Você não falou que era muito sua herança? Ah, era muito, né? Mas aí eu comprei tantas coisas pra todo mundo que acabou fácil, fácil. Ah, Kira, eu tô muito triste. Bem que você tinha razão. Ninguém gostava de mim de verdade. Eles só gostavam do meu dinheiro. Exatamente, eles só estavam com você porque você tava dando dinheiro pra eles. Agora que você tá com o pobretão e sem dinheiro, todo mundo vai embora porque ninguém mais quer ficar do seu lado. Tá vendo? Agora só tá eu aqui. Você devia ter me escutado. É verdade. É nessas horas da vida que a gente sabe quem são os amigos de verdade, não é mesmo, Kirinha? É, mas tá. Agora deixa eu te falar uma coisa, Gael. Quantas gemas você tem aí? Ah, eu tenho sete. E moedas? Moedas? Eu tenho quatro moedas. Quatro moedas, meu Deus. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou avisar o admin que você tá sem moedas e sem gemas. E como você é creator, eu acho que ele vai poder resolver a sua situação. Mas, Gael, é o seguinte, cara. Você tem que me dar certeza de que você aprendeu a lição. De que você nunca mais vai fazer isso enquanto você, mesmo que você tenha muito, muito, muito dinheiro. Ah, tudo bem. Tudo bem. Eu aprendi a lição dessa vez, tá bom? Amizades não são compradas com dinheiro. E sim como verdadeiros amigos que são fiéis e são amigos em qualquer situação. Seja na pobreza ou na riqueza. É isso aí. Nunca fique com amizade com quem tá do seu lado por interesse. Isso não vale a pena. Agora, é o seguinte, mano. Você vai ficar com essa roupa, com esses trapo aí? Não acredito, cara. É melhor a gente ir lá na Queen Space pra eu te dar uma roupa nova, hein? Eba! Eu fecho. Tudo que eu queria agora não era nem nada luxuoso. Era só a minha roupa de volta. Relaxa, Gael. Eu tenho um armário na Queen Space com a roupa de todos os meus amigos e funcionários. E vamos fazer o seguinte, já aproveita e comece a trabalhar lá. E se você trabalhar bem, eu posso até te dar umas gemas e umas moedas também. Oba! Fechou, fechou. Tá combinado, mano. Bora! Fala uma coisa, por que você tem as minhas roupas lá? É pra me trolar, né? Claro que não. Eu tenho as minhas roupas lá pra emergências como essa, né? Aham. Emergências pra se passar como eu e trolar os nossos amigos, né? Não! Que isso, Gael. Não é pra isso, não. Pode ficar tranquilo. Vamos logo, vamos logo. É que você já deu muito trabalho hoje. Bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho